Cátia e Rodrigues enxergaram hoje, mais uma vitória, ainda por cima no último turnê 5 mil, como é que se sentem? Estamos contentes, era um objectivo que nós tínhamos para este turnê, correu bem, os jogos foram... nós tínhamos 4 jogos do grupo que correram como previsto, depois a final também estávamos a prensa a ganhar, entrámos com uma tática e seguimos até ao fim. 6-2, 6-2. Cátia, comentário dos minhas de jogo? Já disse um bocadinho, já disse tudo, mas acima de tudo é o último turnê e às vezes os últimos turnês já estamos cansados e temos tendência de baixar o ritmo, falámos e dissemos que o nosso objectivo era tentar manter intensidade, cumprir com o nosso objectivo que era ganhar e felizmente isso aconteceu. Olha Sofia, também acabou a época internacional, fala-me lá da tua época internacional, 5 quadros dos principais não há nada mau, é? Não, não é mau, podia ter sido um bocadinho melhor, porque um jogo que perdia entre 6, 7 e 3 até ganho, nos outros dois era complicado, fazia logo mais 3 quadros, mas no geral acho que foi uma época boa lá fora, vamos ver como é que funciona. E Cátia, para o próximo ano como é que é? Vais também jogar lá fora? A Sofia está-me a trabalhar. Agora! É novidade, não é? Não sei, cá dentro vou jogar sim, lá fora é sempre muito complicado para mim pelo trabalho, como trabalho aqui na Rága de Bró e está por ter um papel que não me permite jogar lá fora, é sempre mais complicado, mas a ideia é jogar aqui. Mais uma temporada. E pronto sim. Olha, muitos parabéns, não vos vou chatear mais porque está um frio diabólico, está um frio diabólico, portanto muitos parabéns. Obrigada. Até à próxima, até à próxima. Obrigada. Obrigada.